Coalhinha de qualidade, o óleo bordada, meus amigos, só qualidade, aqui não faço por menos. Isto é bordado, isto não é de calco, isto é bordadinho. Repara nesta qualidade. 480 gramas por metro quadrado de algodão. Um metro. Pura qualidade. Oh, lindo. Sim, é da Mastor, se tiveres daqueles grandes, podes também secar com esta toalhinha. A função disto é da toalha secar, é enxugar. Se calhar para ti, como os teus são muito grandes, se calhar é melhor adquirir duas toalhas. Calma, maltinho, ainda estou aqui, calma. Torky. 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 Torky.